E ainda por cima eu fiquei estressado Então você que está aí curtindo Obrigado pela companhia Grandes entrevistas passando por aqui E estamos recebendo agora no estúdio da Rádio Metrô Joel Trindade, uma salva de palmas Opa, vamos aplaudir Obrigado, obrigado Que maravilha Que resenha vai ser, hein Joel, seja bem-vindo a Porto Alegre Mais uma vez, né Mais uma vez, graças a Deus Joel estava na Esquina Democrática aquela vez com a gente, né Se eu não me engano foi a última Eu acho que foi a última Foi dezembro ou foi janeiro? Foi fevereiro, né Foi fevereiro Aí deu no outro mês, em março, já fechou Fechou tudo Verdade Bom, eu não sabia disso Foi Tu lembra que grupo era que estava contigo aquele dia? Eu era do rapaziada do Rio de Janeiro Não vou lembrar o nome agora, não É, verdade Mas, rapaziada, gente boa Cantei com eles Pô, e a Esquina foi show de bola Que legal Que saudade Saudade Saudade, né Tá aí, gente Quem está contigo aí também Não vai aparecer na live Mas quem é que está contigo aí? Quem é que está no violão hoje? Saulo Reis Esse aí é o meu violão, Tito Tito lá Violão da escola Camisa Verde e Branco Lá de São Paulo Opa É Camisa Verde e Branco Olha aí Que maneiro Compositor de Sambirredo Escutou Sambirredo aqui, ó É mesmo? É Com qual escola? Com a escola Opa Bambas Que legal Esse ano? Legal, legal Descobriu Descobriu o que perdeu Pro Max É Perdeu Tá aí, gente Vai chegando Estamos aqui ao vivo Deixa eu ativar aqui Os nossos comentários Você que está chegando aí Vai mandando o seu alô Estamos com Joel Trindade No estúdio da Raja Metrô Aquele juramento É o nome do som dele Que está tocando muito E você já já Vai fazendo os seus pedidos aí Que a gente vai atendendo aqui Joel Vamos lá Vamos dar início aqui Como é que foi aí essa Eu queria iniciar Diferente hoje a entrevista Eu queria começar Como é que foi essa descida agora, né? Porque tu daí Já desde quinta Eu não sabia Que estava fazendo interior Eu queria que tu falasse Um pouco pra gente Dessa parte Como a gente tem um escritório Lá em São Paulo Ideia Shoes A gente conseguiu O contato do Leandro Divulgador O pessoal já conhecia Então a gente entrou em contato Ele pegou o material Falou Meu, posso fazer um trabalho Faz um projetinho Fora a nova metrô Que eu já tinha passado pra ele Ele, pô Tem umas rádios Interior Conseguiu a 92 também Mas vem dois dias antes Não vem no fim de semana Pra gente fazer o pé na estrada Passar nas rádios Maneiro Então chegamos na quinta Oito horas A gente pegou a gente No hotel E estrada E aí o que que foi aí? Foi Camacuã? Foi Livramento? Foi Bagé? Foi longe? Então Bagé não fomos não É, o Bagé é longe Bem longe Mas fomos interior aí Cento e poucos quilômetros Sim Teutônia Olha Pô, fizemos umas oito rádios Que legal E tudo com aquele juramento Isso Então é por isso que vai começar com ela Que eu quero pedir ela aí pra gente Já apresentar pro pessoal Que tá curtindo a rádio ao metrô Aquele juramento Nova música de trabalho do Joel O Joel já tem um trabalho A gente vai fazer Essa mini linha do tempo aí Pra... Não é a primeira dele Não é o primeiro trabalho dele Tem uma história já Mas é essa música Que tá tocando aqui Em algumas rádios Do Rio Grande do Sul Vamos conhecer agora Pra você que não curtiu ainda Bora Bora Aquele juramento Vamos lá A história da música é legal, né? É, boa Maravilha Vai ter na missão por um momento Dei aquele tempo que eu precisava Bora lá cumprir aquele juramento Me aguarda aí na frente da tua casa Vai ter na piscina Vai ter na banheira Na hidromassagem Claro, a noite inteira Já de manhãzinha Vamos a tarde inteira Só de sacanagem Vou te dar panzeira É, vai ter na piscina Vai ter na banheira Na hidromassagem Claro, a noite inteira Já de manhãzinha Vamos a tarde inteira Só de sacanagem Vou te dar canseira Aquele juramento Tá aí Que beleza É o Trindade na nova metrô Caramba, cara Caramba, que somzera, né? Mó som, mó som E o que eu achei legal também É o videoclipe, né? A gente precisa falar dele, né? Muito bom Esse clipe tem uma história, meu Que se eu te contar a história Você vai falar Não é possível Ó, a gente decidiu fazer o clipe Em uma semana E se você olhar o carro do clipe Comprei o carro Fiz a primeira parte Roubaram o carro Mentira Puxa vida E pra fazer a segunda parte? Como assim? Achei o carro Que foram Tava com meus instrumentos Só que foram vender os instrumentos O pessoal já Joel, é esse instrumento? É E o carro? Vamos conseguir Conseguimos o carro de volta Caraca Gravamos a segunda parte do clipe Com o carro Uma semana depois Roubaram, João Bateram no carro Parado, estacionado E o PT Ele só veio pra fazer o clipe Ele só veio pra fazer o clipe Caraca Então o início do clipe ali Que fura o pneu Isso É um dia É No segundo ou de carro Porra Aí depois que tu vai pegar ela Pra ir pro restaurante É outro dia Ah, caraca Ainda bem que não é aquele clipe do Rodriguinho Que ele faz uma Depois da continuação Não, é Puxa A gente ficou pensando O que nós vamos fazer agora? Vamos começar de novo Gravar de novo Caraca Mas como é que foi essa situação? Tu tava dentro do carro Não, graças a Deus não Foi minha esposa Foi levar minha filha na escola E aí deixou Abordaram Que loucura E a batida Ela tinha saído Porque ela tem um salão de cabeleireiro Ela tava saindo Entrou na padaria Quando ela entrou na padaria Bateram no carro estacionado Caramba São Paulo, né? São Paulo São Paulo é São Paulo São Paulo é São Paulo, gente Estamos aqui com o Joel Trindade Você que vai chegando Alô, Grupo Dossier na área Ô, rapaziada tá aí Grupo Dossier com a gente aí Obrigado, Dossier Daqui a pouco tamo junto Rapaziada boa Rapaziada agitou ontem Aqui no estúdio da Rádio ao Metrô Quero mandar um abraço aí Pro Jurandir Pra toda a turma do Grupo Dossier Alô, Carlinhos Também tá na área Toda a turma aí Alô, Marlon também tá com a gente Mariane Vera tá aí com a gente também Lembrando que hoje tem No Império da Zona Norte O que é que tem hoje, Sarará? Hoje No Império da Zona Norte Tem Revelação Revelação, isso aí Mas virou zoeira É, virou zoeira E resenha do cabeça É hoje, gente Hoje, a partir Das vinte e duas horas Só chegar lá Mandar um abraço aí pro Wagner Que ganhou uma mesa E quatro por cima Ô, Wagner E um baldinho também Vamos dividir essa parada aí, irmão, hein? Tá aí Abraço pro Wagner Que vai curtir aí O Revelação na Faixa E também pro Distrito, né? Distrito hoje tem Tem Pagode do Energia E tem Louca Sedução também E nosso parceiro Lucas DJ, né? Lucas DJ vai tá fazendo Agitando tudo lá no Distrito também Gente, vamos lá Ô, Joel Agora vamos lá começar do início Porque a gente A primeira resenha que a gente teve Foi na Esquena Democrática Que lá não tem como conversar, né? Lá é, ó Tem que subir, tem que cantar Tem que ter outra banda depois É loucura Correio Fala um pouco do início da tua carreira Eu queria saber Se sempre foi solo Se tu faz parte de grupo Agora a gente começa a surpreender, né? Vamos lá Vamos lá Agora vem Já canto Já tô nessa música aí Há uns 25 anos, mais ou menos Um pouquinho É, pouquinho, né? E, não, tinha grupo Eu montei um grupo Grupo Arueira No comecinho Até o Saulo Ele fez alguns freelances pra gente Na época Eita, essa amizade é antiga É, antiga, pô E toquei Tinha algumas casas bem tradicionais Em São Paulo Vilarejo Botiquim Vi a gente do Brasil Tocar nesse botiquim Não é uma casa muito grande Só que Ia todo mundo Amigo e Neto Fundo Bet, todo mundo foi lá Meados de 90 e poucos Isso Eita, daquela época ali 2000, comecinho dos anos 2000 Comece de 2000 É Aí, bom Eu fiquei nesse grupo Eu que montei o grupo Só que depois eu comecei a fazer alguns trabalhos Com outro grupo São Paulo de Companhia Eu fazia freelancing E o pessoal ficou me enciumado Me tiraram do grupo Eita Me tiraram do meu grupo Mas são todos irmãos até hoje E Pô, aí eu fui pro Samba Pagode de Companhia Né Que o Saulo também fez parte E lá nós gravamos um CD Até você postou Samba Pagode de Companhia Tá na sua página No seu canal Vou procurar então Lá tem umas músicas legais Produzida pelo Soa Preto Pô, Soa Preto É, o Negrão lá O Soa Preto Ele produziu O Reginaldo É Não, Luiz Soa Preto Ele fez os de Paula Ele fazia os de Paula O Netinho também Ele toca quando o Netinho vem Ele é o violão Isso, ele mesmo Ele mesmo Então ele produziu Só que é aquele negócio de grupo, né Todo mundo tá com gás Quando gravou o CD Começou a Eu não entendi nada Tu tá na capa lá? Tô Vou procurar depois Tô lá, tô na capa E aliás Dois, né Dois rapazes que eram do grupo Estão na banda Passaram pelo grupo São da banda Hoje da minha banda Lá em São Paulo Aí eu falei Meu, não dá pra ficar assim Então fiz algumas coisas Toquei Tinha um projeto Samba do Saci Eu fazia parte Tocava com a capa Cantava Sam Pagodeando Que pegava um de cada grupo também Uma roda de samba Fiz parte Só que aí eu falei Eu não preciso fazer alguma coisa Eu comecei minha carreira solo em 2018 Que eu decidi Entendi Aí eu decidi Falei, vamos fazer Minha esposa Sempre dando uma força Minha mãe Meu pai Falei, vamos Vamos fazer O que você precisa? Eu falei, não Preciso Só que vocês acreditem E a gente foi Gravei o primeiro CD Que tocou Qual era a música mesmo? Era Só Pela Manhã Só Pela Manhã Só Pela Manhã Só que a gente fez o CD E logo veio a pandemia Verdade Aí não deu pra trabalhar muito E ficou meio assim Estranho Porque eu fiz um audiovisual Mas Lá em São Paulo O rolo é legal Trabalhei bastante Com esse audiovisual Primeiro que eu fiz É Trabalhei bastante Consegui até Entrar na Ideia Shows Que é o escritório Que vende os pagodes A gente tem um circuito Fechado lá em São Paulo Que a gente toca toda semana Então é de São Paulo Capital? Capital Onde é ali? Do lado do Autódromo de Internagos Olha Eu até brinco com o pessoal Você viu o Lona Paluza? Eu vi Eu tava lá Só que lá de fora Em casa Boa Eu escutei todos os shows Não vi Mas eu escutei Eu escutei De longe Peguei o trânsito Que fez um trânsito Que loucura Do lado de casa Onde você vai Caraca velho Pabllo Pires Curtindo Arrajamento Você sempre morou lá? Sempre Desde quando nós Chegou a Vecena lá Eu Tinha Um barranco Que a gente ia Ficava vendo os carros Fazer uma curva só Sério? Eu nunca entrei Mas a gente subia lá A linha do trem Ficava olhando Que maneiro De casa você escuta O barulho dos carros Sim Então era assim Interlagos Tem o Aquela casa que é famosa Que o Doce Encontro Vai lá Tem várias Tem o Interlagos E tem o Pinheiros O Carioca O Carioca Não tem mais Não existe mais? Só o Pinheiros Mas tem Tem umas casas grandes Terra Country O Carioca Tem umas casas Da idade Que maneiro Quero mandar um abraço Pro Pablo Pires Que tá curtindo a gente O Felipe Wallace Tá ligado com a gente Você que tá curtindo A Raja Metrô Cantor Paulinho Júnior Alô Paulinho Júnior Alô Paulinho Júnior Paulinho Júnior vai estar aqui Com a gente Aqui No próximo É um dia depois do Começa o Carnaval Dia 20 Eu acho Eu tô bem perdido É 20 20, 21 É 21 que ele tá aqui Ou 22 Paulinho Júnior Cantor Conhece Paulinho Júnior? Já ouvi Já vi É Integrante do 019 Agora tá em carreira solo Ele vai estar aqui com a gente Lançou um audiovisual Bem bacana também Abraço pra ele Tá bonita a nossa live hoje Tá bonita Tá bonita a nossa live hoje aqui Abraço pra todos Que estão com a gente Vamos fazer mais uma? Vamos Contigo Só pela manhã Eita Bora lá gente Isso é legal Isso aí O meu parceiro Marcinho Falcão E Roberto de Lima Como é bonito o sol pela manhã A paisagem me lembra você Seus lindos olhos Cheiro de hortelã Se a distância então nos permitir Um dia desse poder te encontrar E a gente se envolvendo por aí E quando a gente se encontrar O desejo é quem vai te dizer Se devemos então arriscar Se podemos então se entregar Um pro outro pra gente viver Com a missão de apenas ser feliz É certeza que eu vou te encontrar Vou olhar para o céu pra te ver E a estrela que mais vai brilhar É o encontro entre eu e você E quando a saudade apertar Vou ouvir dentro do coração Um abraço e tua voz sussurrar Um sorriso e um aperto de mão A gente tinha palma da mão assim Salve pela manhã Lembro dela Joel, eu ia te fazer a pergunta Daquele juramento, é de quem é a caneta? Ramon Ramos e o Danilo Rodrigues Que é o filho do Prateado O Danilo? Caraca Conheceu-me? Não sabia que era dele, na verdade não sabia nem que ele escrevia Não, ele escreve, tem uma outra música Que é dele, que tá trabalhando em São Paulo Tem uma outra também E eu descobri assim que ele era o Filho do Prateado Os caras me passando, eu precisava registrar As músicas certinho Liga pra mim, eu preciso de documentos Aí ele falou, mano, Danilo, esse aqui é o Filho do Prateado Eu fui pesquisar ele mesmo, eu falei, caramba Caramba mesmo, porque eu não sabia Que ele tava compondo Ele é violão do Arlindim Tá parecendo pra baixo do Arlindim Hoje não, vamos dar uma palestra com o Betão Pro Projeto Carinhonça com a gente E Marcos, obrigado pelo carinho aí Tá aí gente, você que tá curtindo a Rádio Metrô pelo aplicativo Pelo site, pelo site e rádios também Você que tá aí pelo TuneIn Obrigado pela companhia, estamos com Joel Trindade Grande sambista de São Paulo Que tá aí em Porto Alegre desde quinta, fica até segunda, né? Isso, vai para segunda de manhãzinho Tem uma agenda Que inclui vários shows aí Depois a gente vai pegar, eu queria sacolinha Pra gente passar aí todos os locais Já teve três, três ou dois ontem, né? Fizemos dois ontem Dois? Dois ontem Espetinho e JP Espetinho e até o Bate, né? Isso A gente foi para o Espetinho e no Quintal do Cooler Quintal do Cooler, tá bom lá? Boa Bom demais Quer só cantar? Não, dá o cavaco aqui Deixa eu fazer o cavaco Aí Os caras, chega, chega Eu queria tocar mais Vamos lá Que legal, gente Deixa eu mandar um abraço também pro Ronaldo Que tá mandando mensagem aqui O WhatsApp da Rádio Metrô 51980-228-228 Mandando um abraço aqui pra ti também Pessoal tá mandando um abraço aqui pra ti também Você que tá aí curtindo a Rádio Metrô pelo site Vai mandando o seu alô Que a gente tá com o Joel Trindade Joel Trindade Aqui no estúdio da Rádio Metrô Conhece o Vitinho? Vitinho que faz O Samirê Tava lá na Salgueiro Conhece? Ele era do Louca Sedução Ele era do Louca Sedução aqui Aqui, ó Isso, pega aqui Pega o Mica aqui Só puxar ele aí É o Andy Vitinho, o Andy Tem uma rapaziada Tem, tem o Vitinho Tem o Andy Tem o que puxava a Imperadores também Qual é o nome dele? Cabeça? Não, tinha o Cabeça também Que é a resenha do Cabeça Que abriu a revelação hoje Ah, o Marcos Vinícius Marcos Vinícius Não, tinha o puxador da Imperadores aqui Que ele foi pra lá Começou a se envolver com a Salgueiro lá também Esqueci o nome dele, cara É Gaúcho Muito bom Muito bom Ele é muito bom, cara Muito bom E é novo Não tem nem 40, eu acho É novo É o Marcos Vinícius? É o Vinícius, eu acho Vinícius Vinícius Vinícius, Vinícius Vinícius, Vinícius Vinícius, Vinícius Vinícius, Vinícius Vinícius, Vinícius Vinícius, Vinícius Ah, e abraço pro Vinícius também Que logo, logo volta aí, né Vai ser dia 6 e 7 o nosso carnaval Isso, é verdade Vou tentar dar um pé lá no carnaval Vambora Vamos sambar Tá aí Ô, Joel, fala um pouco pra gente desse EP Queria que tu falasse um pouco desse EP Ou desse CD Desse projeto que foi lançado antes da pandemia Esse, o primeiro O primeiro O primeiro O primeiro a gente É um projeto Ia ser o primeiro Então Meus amigos Márcio Falcão E o Cristiano Lino Que foi o violão que veio Aquela vez Eles produziram pra mim No amor No amor mesmo Que eu tava Falei, meu Não tô tocando Porque eu tava começando Uma carreira solo Então eles Não, vamos fazer Pegamos as músicas do André Lemos Ah, pedindo bis Isso Eu acho que ele saiu agora Sério? É, eu acho que ele não tá mais Não vi E, pô, o do próprio Márcio Do Cristiano Do pessoal do Rio de Janeiro O Claudemir Fizemos o primeiro Aí veio a pandemia Deu aquela esfriada Mas É Tem muita música boa Que eu quero colocar No audiovisual Que a gente tá programando Fazer agora Mas todas estão lá no Spotify Todas Quando eu vou te marcar lá Tá tudo lá Tem várias músicas Tá tudo lá, graças a Deus A gente teve que fazer um trabalho Pra subir pro Instagram Pro Facebook E na época que eu subi Não tinha, né Sim Então eu tive que solicitar E na época Quando eu não fiz as liberações corretas De correr tudo de novo De novo Mas agora tá tudo certo Legal Aí tu falou de um audiovisual Durante a nossa entrevista agora Isso Ele saiu logo depois? Como é que foi? Foi, eu gravei o CD E no dia do lançamento Eu gravei esse audiovisual Que foi produzido pelo Davidson Douglas Lá, o violonista Eita, do Alexandre Pires Isso Ele que produziu Aí eu comecei a amizade com ele E ele gostou pra caramba Ele falou Meu Vamos gerenciar sua carreira Ele começou a me dar umas diretrizes Vamos fazer isso Vamos gravar isso Vamos fazer um audiovisual Ele deu a ideia do audiovisual Fazer uns VS Pra gente ensaiar já com clique Ele montou agora a Híbridos Soluções Artísticas A gente tá lá A gente gravou com ele Esse último trabalho Aquele juramento Produção dele Não sabia, pô Produção dele Eu vi agora Alexandre Pires Tava lá o Seu Jorge E o Moreno atrás Lá era ele Ele tá em tudo Ele tá em todas Lá no BBB Tava o BBB O Seu Jorge lá E o Alexandre Pires E o Ele faz um trabalho Só que ele não é de São Paulo, né? Isso Ele é de São Bernardo São Bernardo, Santo André Ele é ali do ABC Que legal, cara Mas todo mundo conhece Não, ele é muito respeitado, né? É um violão fora de série Ele tava lá com um SP5 também Lá do irmão do Cleitinho Persona Esqueci o nome dele Ah, eu não lembro Esqueci o nome dele também Mas ele tinha um grupo com o Cleitinho, né? É? Não sabia Ele tinha um grupo Que maneiro, cara Tá, e agora fala um pouco Dessa nova fase Essa nova fase Aquele juramento é um single É um álbum? Fala pra gente Nós gravamos cinco faixas Só que Por direção do Douglas Do Davidson Ele falou Meu, vamos lançar uma por vez E vamos fazer um audiovisual Com algumas Não vamos queimar Porque a gente tá fazendo um estudo De marketing, né? A gente não tem investidor Então o que eu faço? Ô, Joel Você vai subir sua música? Eu falei Vá, paga fulano Eu falei Não Eu vou estudar Eu vou subir Eu vou fazer tudo Então eu tô fazendo E ele dando a força Vamos fazer uma estratégia assim Solta uma, solta duas Audiovisual Depois a gente vai lançando as outras Pra ter material de lançamento Durante o ano E com essa parceria com a Híbrido Eu já tenho com ele Fechado mais cinco faixas Então a gente vai Tem um projeto aí de mais ou menos dois anos Sempre com material novo saindo Que maneiro Então essas faixas aí Elas vão vir De estúdio Isso De estúdio E logo em seguida Junto do audiovisual Aquele juramento E a música que está em São Paulo Também vai estar no audiovisual Qual que tá tocando lá na trans Na 105? Vem somar com a gente Tá na trans ou na 105? Tá na 105 Que maneiro Vem somar com a gente Sai ela aí? Sai Pô, vamos fazer ela aqui Pô, vamos fazer Essa eu não ouvi ainda Bora Vou te mandar A ideia dela O papo é bem legal Quer ver? Vou fazer um samba Sem preconceito Quem não é perfeito Pode vir participar Pode ser laranja Azul Ser branco ou preto Pra quem vem do gueto E pra quem vem do lado de lá Vou fazer um samba Sem preconceito Quem não é perfeito Pode vir participar Pode ser laranja Azul Ser branco ou preto Pra quem vem do gueto E pra quem vem do lado de lá Não importa a sua religião Nem sua cor traga o seu coração Porque aqui quando nos dão amor Devolvemos em som Não importa se é homem ou mulher Velho, novo, playboy ou ralé Só me faça o favor De chegar já dizendo no pé Traz essa alegria Vem somar com a gente Fazer um samba de arrepiar Traz essa alegria Vem somar com a gente Falta você pra esse samba firmar Traz essa alegria Vem somar com a gente Fazer um samba de arrepiar Traz essa alegria Vem somar com a gente Falta você pra esse samba firmar Vou fazer um samba Sem preconceito É Aê, gente, que som, cara Essa é mais samba, né? Que a gente discutiu isso na produção Falei, meu Aquele juramento é um chiclete, né? Ela fica na cabeça As crianças cantam Minha filhinha de dois anos Piscina, banheira Só que essa é mais samba Ele falou, mas essa aí No samba na hora que pegar É, mais noite Mais noite Muito mais noite, com certeza Que legal Faz tempo que tá tocando lá? Tem um mês e meio Olha, que legal, cara Mandar um abraço pessoal aí Da 105 O rádio te movimenta muito Também a cena, né, gente? Bastante, bastante Rapaziada, eu me vejo muito neles Assim, tipo Oportunidades Na questão da Glades, né? Que elas tinham essa bandeira Muito nela, né? É Chegou a conhecer? Eu conheci Eu fiz uma roda de samba Na época do Grupo Arueira A gente pegou o trem Pra fazer A roda de samba lá Meu sonho era Naquela gravação Aí, não deu certo, né? Sim Ela partiu, mas A roda de samba voltou A roda de samba da 105 agora É Mas a Glades fica na história, né? Pô, ela era respeitada E nova, né, cara? E de surpresa, né? Ninguém esperava Ninguém esperava Porque eu me lembro Que ela tava tendo uns projetos Até de audiovisual Com o Marquinhos Sensação Sim Teve lá Teve outros artistas Douglas Samba Isso, ela botava todo mundo Do lado dela lá Ela levantava a bandeira Ajudou muita gente Muito, muito Muito, muito, muito Abraço pessoal aí da 105 Que faz um trabalho muito legal Você que não conhece aí A 105 Uma rádio de São Paulo Você que tá em Porto Alegre E talvez não conheça Temos sempre duas grandes rádios Em cada capital, né? Tem a FM o Dia E a Mania Que faz um projeto legal Que o Samba também no Rio E lá tem essa Nem é uma rivalidade É uma bandeira lá Que o pessoal levanta Da trans E da 105 Também é exclusiva Que eu gosto também Sim, é exclusiva Boa exclusiva faz um Tem um gurizão lá, né? O cara é visionário também Ó, Sarará Sabe por que que eu tô Ó, Sarará Tu não tá falando Sabe por quê? Que eu te mutei Porque ele nem conhecia Essa que tocou agora Ele tava cantando É mesmo? Ele tava aqui, ó Zzzzzzzzzzzzzz Dá pra aprender É a próxima vez Eu ia cantar junto Vai, Sarará Vai que é contigo O nosso colega Amigo Zé Calos Tá na área Alô, Zé O Wagner também, mandando um abraço pra gente Muito obrigado Valeu gente, a Karina tá com a gente, a Dá também tá com a gente O William Jennifer, todo mundo ligadinho A Josi Scott, curtindo a Rádio do Metrô O que mais? Tem o Kemerson, curtindo a Rádio do Metrô Rodrigo, saudade meu querido No teu horário eu tô trabalhando Mas depois sempre vejo as lives Aí ó, que legal O Wagner curtindo a gente Abraço irmão Estamos aqui, a live vai ficar depois pra você curtir O tempo que quiser, e segunda-feira ela já vai tá lá no Youtube Beleza? Beleza Tem muita mensagem aqui pessoal chegando Vai fazendo seu pedido musical Que a gente tá aqui com o Joel Trindade Vamos falar da agenda Joel? Vamos lá Vamos pegar aqui a colinha pra gente falar aí onde vai tá o Joel Trindade No final de semana, tá em Porto Alegre Até segunda-feira viu gente? Hoje tem? Hoje tem A gente tava dando aquela descansada de manhã Porque ontem foi legal Hoje tem Arena Fazendinha E Resenha dos Amigos Boa Resenha dos Amigos é no... A casa do Cris ali Não, é no... Budegas 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 Bar É aqui, bem legal também É uma casa que tá crescendo muito aqui na Cidade Baixa E... A Boiça Cris E ontem Ante ontem de sexta-feira Teve uma entrevista com um grupo que vai tá com vocês lá Que é o Artigo 5 Artigo 5, rapaziada boa também Vai tá fazendo som com vocês Que legal Ô Joel, deixa eu falar contigo aqui o seguinte Uma pergunta que eu sempre faço também É dessa... Tu tem 20 anos aí de carreira Solo, 5 Isso 2 mil... É, 4, 5, né? 4 4, 5 O que que Porto Alegre despertou em ti? O que que foi assim aí? Pro Porto Alegre a gente tem que entrar naquela cena Eu sempre faço essa pergunta Porque tem muita gente Que não tá ligado nisso É A gente já entrevistou aqui o próprio Turma Eu me espantei com o Turma Quando o Turma falou Porque a entrevista com o Turma é assim A gente tá nós dois aqui Nós aqui da rádio O Leizinho E o Caramelo E o cara ali, ó 15 segundos Mais uma pergunta Porque já tinha que sair dali e voltar à rádio Certo E dentro desses 15 minutos Que a gente conversou com o Turma O Turma, pô Ele falou muito Tipo, quando a gente chegou aqui no Sul A gente queria fazer exalta Belo, sorriso E as pessoas começaram a pedir As músicas deles e tal Porque aqui o pessoal já conhecia o trabalho deles E eles não sabiam disso na época, né? A época de Jorge Hamilton De... Daquele escritório lá foi em 2005 isso É Já virou rotina Eu lembro que eu tocava no vilarejo E eles foram fazer a feijoada E eles já vinham pra cá e enchiam casa É Só que lá em São Paulo ainda não É, que louco, né? E tem o Samba Livre E tem o próprio Dilcinho O Dilcinho aqui abriu o show do Mumuzinho Hoje o Dilcinho é o empresário do Mumuzinho É louco É louco, é louco Na volta Fala pra gente aí Eu sou um cara muito estudioso Eu vejo esse podcast Então eu devoro Só que eu não vejo uma vez só Vejo várias, anoto E o que eu percebi é isso Que aqui o pessoal consome Ele gosta que você venha e mostre o seu trabalho Então, ah, pô Legal você cantar um exalta Um turma e tal Mas mostra o seu Aí eu vendo os outros artistas falando E o caminho aqui Eu vejo que eu também percebi que o Ferrugem Estourou aqui primeiro Nem no Rio Nem falei do Ferrugem Nem no Rio E você vai vendo as histórias de alguns artistas Que a gente gosta A gente faz aí em São Paulo E lá em São Paulo É mais difícil A gente fez essa pesquisa Pra colocar música em São Paulo O divulgador mesmo Que tá ajudando Colocou a gente na 105 E tá lutando pra colocar a gente na trans Ele falou Meu, aqui é o mais difícil Então se você tem Algum canal No sul Faz o sul Faz bem feito Ele me deu várias dicas Não adianta você ir lá Hoje e voltar só o ano que vem Não Tem que ser contínuo O pessoal vai começar Ele fala da força do ouvir falar Ele fala assim A força do ouvir falar Pô, você vai pôr só a música Chiclete Você tem que ir lá Três meses Vai tudo de novo Ah, vai virar a música Mas toca aquela Você vai montar Daqui a pouco você tá fazendo um show Pelo menos Dois sets São só de suas músicas Exato Aí o pessoal vai começar a ligar A pessoa A música A fisionomia É o formiguinha Isso Não tem jeito Ele falou Não tem receita de bolo Mas esse aqui é um passo Que todos fizeram Fala que o Ferro de Mourou Ficou um tempo aqui Então ele falou Meu, é isso E aqui a gente conseguiu Não a facilidade Porque pra gente Nada é fácil Mas O caminho foi Bem melhor trilhado Pra gente fazer aqui Então esse projeto Que a gente tem de Continuar aqui Já tá mais concreto E o que eu ia te perguntar E Santa Tu já foi pra Santa? Ainda não Tem esse projeto Esse Cardinhos Ele conhece pessoas de lá E ele já tá Fazendo uma Ajeitando já Começar a divulgar lá Que bacana É, esse é o passo a passo A gente Ontem Ontem Hoje de manhã Na verdade Eu peguei um vídeo Do Sudário Que é um cara que O Sudário vai ser Mais um desses Que a gente tá falando De turma De Ferro de Ruj Eu não conhecia Isso Em 2020 A gente fez Cinco lives Vope Sereno Clareou Bom Gosto Renata Rocinha Depois a gente fez Sudário e Dinei Nessa live Que a gente fez Com o Sudário A coisa já tava começando Foi em setembro E Ali Quando a gente fez Essa live Ele desceu E já tinha dois Fã-Club Mas coisa que Um ano antes Não existia Então ele desceu Com dois fã-Club E agora desceu Aí voltou Voltou pra Uberlândia Porque ele não é de São Paulo Ele não é do Rio Que é o mais difícil também Ele é de Minas Gerais Uberlândia Aí agora ele desce Em dezembro Faz um show De duas horas O pessoal gosta Explodiu Ao mesmo tempo Ele impulsiona A parada aqui com a rádio E impulsiona A parada das redes dele Para o Sul Para o Sul Que é uma sacada também As pessoas vêm aqui Se tu entrar lá no YouTube No canal dele Vem pelo Pelo postagem do Face Vem por isso Vem por aquilo Eu falei lá Vem pela nova metrô Botei lá embaixo também E ontem Ele faz um vídeo Vamos ver se Vocês sabem Essa aqui A música Que o Júnior era postor Ele puxou Beijou de olho aberto E todo mundo Explodiu Tu tava lá Fui lá O Adriano me levou Vamos lá Eu queria ver Que maneiro Porque eu acompanhei Essa parte Na pandemia Falei Pô Não conhecia E até você falou Eu venho de uma das lives Você falou Pô O Sudário fez um trabalho Na pandemia E hoje tá enchendo casa Aí eu falei Eu preciso entender Aí eu fui procurar Segui ele Ver as músicas Na hora que ele puxou A música dele Todo mundo cantou É isso aí E aí o que eu te falo Também Não é fórmula Não existe a fórmula Não tem fórmula Mas é Fazendo uma Foi ali Fez uma participação Com o Fala Comigo Do Brito Ou foi lá Fez uma participação No Boca Louca Então tipo Quem já conhece Boca Louca Que estudário É isso É o que eu gosto Dos Fits E eu não tinha Esse pensamento Eu fui começando Até agora A questão também Do que você falou Do impulsionamento A gente pegou Essa questão agora Que eu tô dando Uma estudada Ele falou Pô Você vai pro sul Mandei o clipe Um pouco pra cá Sim Aí pô Deu um A gente fez uns testes Primeiro você faz teste Tem o filtro Como o perfil Das pessoas Pra depois você Faz um trabalho legal Minha esposa É formada em marketing Ela me dá essa força A gente já fez Tem alguns dados Ela falou Quando você chegar aqui A gente já vai Direcionar até um pouco Do seu audiovisual Pra lá Que maneiro Pra quando você voltar Já voltar um pouco Eu quero ver Eu tô trabalhando contigo A gente tá trabalhando A música Eu não vi esse audiovisual Tem Eu tenho dois Eu vou olhar esse audiovisual Tem um que eu fiz Esse é o primeiro Do primeiro CD E tem um que eu fiz São uma roda de samba Foi um pouquinho antes Eu acho que eu vi pra cá Quando eu cheguei em São Paulo Eu fiz A roda de samba Eu tocando banjo Não sei, gravações Show de bola lá Em São Paulo O pessoal curtiu muito Só que eu não tinha Essa sagacidade Essa coisa do impulsionamento Até conversei com você Pô Joel Faz isso no YouTube Chegou a falar lá com o Jean Falou com o Jean Falei, falei, falei Ele me deu vários toques também Gente boa E a gente tá na luta Que legal, cara Deixa eu ler Me ajuda aí, Sarará Vambora Tem a Marcela aqui Curtindo a Rádio do Metrô Sheila também tá com a gente Jonathan também Você tá aqui com a gente Gente, o samba dos danados Tem entrevista amanhã Nó, né Isso Mas o samba com o Joel lá também Lá a pegada é diferente, Joel Deixa eu até botar a câmera em mim Aqui lá Lá é a paradinha Tem uma polarzinha Já ouviu falar? Já, também Lá nos danados lá Tem uma cervejinha Tem um pitiquinho A gente chove Ontem lá no Espetinho O pessoal já Fomos muito bem tratados Lá no Espetinho Lá no Quintal do Cooler O Max, o dono lá Pô, ele Ele chegou pra mim Toma alguma coisa Eu falei, meu Antes de cantar Eu não costumo tomar cerveja não Aí ele Eu tomo um afinador Ele O que que é isso? É aquele diapasão, sabe? Um quente Já veio com uísque Olha que legal O uísque não é pra mim É um afinador O sarará gosta da coisa Mas eu acho que o uísque Tu não vai também Eu vou com o energético Ele não nega nada Eu aprendi com o Matheusinho Matheusinho e o Jefinho Mas é só um pouquinho Pra chegar Só pra dar um É, só pra ficar mais bonito Pagode playlist Na nossa live A Dese Sampaio também A Day Petri também Tá curtindo a gente Diretamente de Caxias do Sul Caxias do Sul Foi pra lá, não? Não Lá é bom, hein? Lá é pra casar A gente fez alguma Ele, o Leandro Ele me passou uma relação aqui Que a gente vai fazer Esse impulsionamento Ele direciona pra Caxias Falou algumas Aqui eu anotei Já mandei pra minha esposa Maneiro, maneiro Eu tava no carro A 92 é a top Hoje aqui de Porto Alegre 92 é a maior rádio Hoje assim Comercial Falando, né? A audiência Quem tá? É a Caissara Em primeiro, né? FM Em segunda é a Gaúcha Terceira Atlântica Acho que quarta É a 92 De audiência Mas a gente tá falando Em milhões de ouvintes A gente tá falando De Porto Alegre inteiro Que tem 2 milhões de pessoas Então ela atinge E quando a gente entra no carro E escuta Joel Trindade Eu, caramba Eu tava chegando no Santander No banco E eu escutei Joel Trindade Eu olhei em 92 Então parabéns, caramba Porque é uma grande rádio aqui Que a gente É uma pena que ela não é Tanto pagode Sim Ela é um pouco mais Na 80% Certamente O pessoal me passou Mas é uma grande vitória Tá ali É só eles que tocam ali Eu nem Eu não esperava Ele falou Joel, eu consegui um negócio bom Pra você E tal E foi, vambora A mesma coisa em São Paulo Em São Paulo Pra mim Ia tocar aquele juramento Então o rapaz Conseguiu Ele fez Só que ele falou Vamos tentar entrar na música Dia 20 Dia De fevereiro Se não me engano Dia 8 Tô vendo meu Instagram Pipocando Pessoa me marcando Só que Era outra música Marcando os músicos O que que aconteceu Eu falei A música tá tocando Pô, não é aquele juramento Não é o clipe Por quê? O que aconteceu Mas eu nem sabia Que a música tá tocando lá E o legal É que o pessoal Reconheceu a voz Que legal Aí eu falei Pô Aí o pessoal Tá vendo O pessoal reconheceu Que era você Pelo menos aqui Na região que te conhece Ele reconheceu Que era você Isso é legal Ela pega em São Paulo Inteira? A 105? Pega até o interior Pega bastante Pega ali Zona Sul Zona Ná Pega ali É Até o comecinho Do litoral De Santos Ah, que legal E ela é ali Porque a transa É em Moji Isso Eu sempre quis ir na transa Na 105 Eu botei no mapa ali Tenho marcado até no meu mapa Mas uma fica lá em cima Perto do SBT Não? É E a outra fica lá Pro lado direito Perto do Itaquera É do Itaquera É do Corinthians É depois ainda Depois ainda É do Itaquera Que legal Gente, estamos aqui com o Joel Trindade No estúdio da Rádio Metrô 15 horas 46 minutos Um grande bate-papo aqui Falando de música Falando de tudo que está rolando aí E eu tenho mais perguntas Para fazer para ele aqui Eu só quero mandar um abraço aqui Para o Seu Zaya Curtindo a gente Olha aí Também tem o Léo Pérez Curtindo a Rádio da Metrô Dudo também Vanda Moreira Está aí Cantora e compositora Beijos Está aí com a gente Lembra do carinho Que legal, gente Obrigado aí para você Que está do outro lado Vai mandando o seu alô Vai mandando a sua mensagem Dendo de onde você está curtindo aí Samba na agulha na área Boa tarde Samba na agulha Curtindo a gente aí também Vanda Beijo Está com a gente aí também Joel, vamos lá Vamos dando continuidade aqui Eu queria falar das referências Porque São Paulo É um misto de artistas, né E aqui a gente Sempre quando vem Cleverson aqui A gente chama, né Que é mais do samba Sim Última vez que o Cleverson veio Foi no quintal do Cooler É Eu sou fã Canta demais Eu queria saber As tuas referências aí Eu assim Eu falo referência O pessoal até fica meio assim comigo Porque eles falam A sua referência O fundo de que tal Eu só falei Não Eu comecei a tocar Por causa do pagode 90 Que é da minha geração Foi ali que eu quis Prender um cavaquinho Só que aí Você começa Tem a referência De querer Só que para eu aprender Eu preciso ir lá No fundo Aí eu fui Comecei Eu gosto de samba Partido alto Então devorava Fundo de quintal Só que tinha um grupo Que o pessoal da minha área ali Arrastava o bairro inteiro Todos os lugares que eles iam Inauguração de qualquer casa Eles chamavam Que era o nome do grupo Grupo de grupo Grupo de grupo O nome do grupo era assim Grupo de grupo E o time Olha só o nome do time Do bairro Só perde se quiser O pessoal era bom É o pessoal era bom Para fazer nome Só que então E eu Um molequinho pequeno Eu ia ver os caras Então eu falo Que minhas referências São eles Porque antes de eu conhecer O pagode 90 E eu Começar a tocar E fui ver o fundo de quintal Eu vi esse grupo De grupo tocar Então pô Eu olhava Eu ficava ali do lado Às vezes pegava um tamborizinho E os caras Tira a mão daí Aí depois quando eu aprendi De tocar a cavar Com algumas 4, 5 musiquinhas Eles deixavam eu sentar lá E faziam lá um barulho Então minha referência São essas Agora quando eu comecei A tocar na noite E tinha coisa Que eu tocava Que eu Como é que você sabe Essa letra Desde pequeno Escutando minha mãe Minhas tias cantando Alcione Emílio Santiago Aí depois vem os mais novos Zeca Mais novos não Salgadinho Que eu era fã Tinha todos os CDs Do Catingue Sem Compromisso Aí veio a época Do Revelação A Revelação Eu falei Agora é isso aí Eu quero ser isso aí Eu quero isso aí Xande Sou fã demais Até tem um projeto De tentar fazer um feat Com ele Aí vamos ver se vai dar certo Vai conseguir Vai conseguir Nesse próximo trabalho Se der certo E Dudu Nobre também Era muito Sou muito fã Dudu Nobre eu fiz um Eu cantei com eles Logo que eu entrei no escritório E antes de estourar O Encontro de Batuqueiros Era a banda dele E eu fui no Bar Brama Que a gente faz Uma vez por mês Tu é parecido com um dos Encontro de Batuqueiros Lá Já te falaram Isso aí O pessoal fala É isso mesmo Aí eu subi no palco A banda era eles Eu fiz no Brama Depois veio a pandemia Foi naquela época Depois olha o Encontro de Batuqueiros É louco também Com o Encontro de Batuqueiros Tá estourado Mas que legal saber das referências Cara Os anos 90 Ele foi muito importante Pra cena de São Paulo Demais Demais A gente costuma falar Que foi o grande momento Do pagode Eu tenho 35 anos Eu falo Pô Eu não vivi aquilo ali Eu peguei Eu consumi Mas viver A noite daquilo Não Entre erros e acertos Que o pessoal A gente do meio A gente sabe Que nessa época Houveram muitos erros Mas eu saia da escola E corria Pra um ponto de encontro Que eu sabia Que o Catinguelê Saia dali Pra fazer o show Então eu encostava Cada um com o seu Mustang A gente ficava olhando Assim Os caras Aí escutava música No rádio Aí ficava Deu um cavaquinho Sem te tirar Porque não A gente tinha revistinha A gente tinha Aquele cavaquinho Os pagodes Doía a mão todo dia Meu Deus Como é que o cara Fazia esse solo aí É A gente ficava doido A gente ficava doido Então eu falo Que Os anos 90 As pesquisas que eu faço O que é que eles falaram O samba era no chão Os anos 90 Levou pro palco Né Tem isso né É Tem isso Cara Às vezes fica até difícil De falar assim na rádio Mas eu sempre falo Até certo ponto Teve uma grande pessoa Aqui dentro do estúdio Que acabou A gente fechou o microfone Eu comecei a conversar Com ela pra saber Eu quero saber Da Beth Carvalho Porque a Beth Carvalho Ela tem Ela tem isso Tipo Muita gente gostava dela Mas muita gente não gostava dela E isso no microfone A gente não consegue falar hoje Só quando desliga A gente bate um papo Meu Qual é que era Então tem muita coisa Que aconteceu nos anos 90 Na cena ali de São Paulo Que a gente desconhece Então muita gente ama o Pelé Problema Eu gosto do Pelé Problema Eu gosto também A gente não gosta do Pelé Problema Tem muita gente Então esses anos 90 aí Pra São Paulo Ele é muito importante Para o mundo O que aconteceu ali Soeto Sensação Exalta Catinguelê Cara a metade Meu Se você for ver Os top eram quase todos De São Paulo Tudo No Rio No Rio vinha O Molejo A gente falou sobre o Molejo Com isso A gente veio o Molejo Do Rio Os Morenos Mas o escritório deles Era em São Paulo As gravadoras E pra você ver Alguma coisa tem Aconteceu Porque depois parou Não tem mais São Paulo Não tem mais samba Depois dos top 10 Tem algum grupo de São Paulo Eu não sei O que aconteceu Alguns jogam Pra cima da trans Alguns jogam pra cima da trans Outros falam Não O último foi o Turma Que estourou aqui Tem o Pixote Que nunca cai Ele tá sempre ali Nunca cai Ele tá sempre ali E o Turma foi É o que mais representa Mas pô Você pega os anos 90 Você pegava 10 grupos Era todo São Paulo Todos estourados E depois Tem uma época Que não tem mais nada Eu falei Nós aprendemos a fazer samba E o grupo família Existe em São Paulo ainda? Família? Grupo família? Existe Existe Muito bom Tocou muito samba Família Eu vou te contar uma história Botar até a câmera em mim aqui Eu tava indo Eu fui pra São Paulo Pra fazer a rádio lá Queria fazer a rádio Falei o Billy SP Billy Pô o que tu acha da Da Paulista né Que a Paulista é onde fica Todas a Gazeta Onde fica a Jovem Pan Tudo ali né Ficava ali Pelo menos não sei se continua Até o próprio Globo Fica ali né E eu viajando né Comecei ali Nem era quinto andar Era os Pô 1200 o aluguel Pô tá barato Na época quanto foi? Oi 2017 Pô 1200 o aluguel na Paulista Sério? Pô eu olhava assim Mas salas comerciais pequenas Mas na Paulista Aí tá Daí eu fui pra São Paulo Vou lá ver esses aluguéis aí Aí cheguei lá em São Paulo O Douglas Sampa me chama Aí Ô Júlio Tudo bem? Ô E eu queria conhecer ele também Aí se tu me pergunta Duas, três músicas do Sampa Eu não sei Porque o que eu tô dizendo Eu não era Em 90 Muita coisa não chegou pra mim Aqui em Porto Alegre Conhece alguma música do Sampa? Sampa Sim Eu tenho CT deles Tá, mas qual música Tu conhece o Sampa? Assim de cabeça É que muita coisa Não chegou pra gente aqui Entende? Família Eu não conheço nenhuma música do Família Família eu conheço É Tem o Tempero Tem o Tempero Enfim, tem vários grupos Você falou Arte Final Arte Final tocou agora aqui Ó Douglas Sampa Estudou com a minha tia Eita O Arte Final Eu vivia na casa deles Tinha um churrasco Que desse grupo de grupo Era todo mundo junto Eles que lançaram no Havaia Antes do Catinguelê É Louco Tudo ali Então se você pegar a Zona Sul Era Pixote, Catinguelê É o Arte Final Sem Compromisso Tudo ali perto da gente Caramba, cara Conviveram com os caras Aí tá Aí Ele me chama Aí eu falei pra ele Pau E aí, Júnior? O que tá fazendo? Não, vamos lá no estúdio Aí fui no estúdio do Pintinha O Thiago Pintinha Ele tá produzindo vários artistas aí Agora o Bruno Diegues Ele fez o audiovisual do Bruno Diegues O Thiago Pintinha Ele tem um estúdio Ele é muito visionário, cara Aí fomos lá Só que daí eu antes Cheguei pra ele Falei pra ele Olha onde eu tô dando toda uma volta Pra chegar no tal do Família Aí Pau Meu sonho era conhecer o Somebody Love Foi da onde saiu o Belo Soeto Aí ele Tá aqui Deu duas, três voltas aqui Pertinho De onde eu tava Eu fiquei na Aquela ali Do Bar Brama De São João Com a Ipiranga Sempre ficou ali Toca ali Que maneiro, cara Aí Vamos lá Aí chegou aqui, Júnior Aí não tem nada de Somebody Love lá Porque faz anos que já não é mais nada Aí tá lá Meu, fã Porque Sempre fui muito fã do Belo E nas entrevistas do Belo Sempre falou de Somebody Love Aí eu subi assim No muro E tinha um cara varrendo Eu Opa, tudo bem? Tá aberto Aí ele Não, não Aí eu falei Ô Douglas Tem alguém aqui? Aí era o Carlos Família Que é o dono, né? É Aí eu Ô, tudo bem? Eu não sei Por isso que eu já falei Eu não sabia que era ele Mas eu já postei o CD dele no YouTube Do Família Aí ele Ô, não, tá aberto Eu queria conhecer e tal Aí chegou o Douglas Sampa atrás Aí ele deixou Ele abriu Conheceu o Douglas Sampa O menino vem lá do Sul Lá de Porto Alegre Lá e quer conhecer Aí, cara Ah, me tremia todo lá dentro Me tremia todo lá dentro A história é demais, né? Ô, eu curti a Baile Black Foi lá Depois tinha, né? Teve o Baile Black Eu acho que era outros dias, né? Até o Não, faz tempo Mas até outro dia Acho que foi no comecinho Do ano Eu ouvi falar Eu não fui Mas o pessoal Que tava no meu pagode Falou assim Meu, inauguração do Sambarilova Vocês estão brincando? Ah, vocês estão brincando? É, mas nós vamos Bom, eu não sei se teve mesmo Mas me passaram isso aí Que maneiro Aí fui, entrei Subi lá no Camarote, né? No Camarote não No segundo piso Já entraram lá? Já Já entraram lá? Já foi lá? O show Era a parte baixa, né? Era lá embaixo Era a Balada Black Em cima era o show E aí Quando abri a cortina Já tava esperando o grupo Sério? Era assim? Era Porque tipo Ficava em cima E os grupos já montavam no palco E fechavam a cortina Sim Caraca, velho Imagina E aí tipo Eu sempre Curtia as entrevistas do Belo Ele sempre falava desse Sambarilova Aí tem uns vídeos dele na internet Vocês vão achar aí Que o Belo tá fumando Ele esconde o cigarro Assim no fundo Tá tocando sensação Tipo Era soueta E depois sensação Que loucura, velho Isso E tira todo mundo, né? Ele era de Lima Era louco, cara Era louco Então Pra falar dessa cena Tem muitas histórias Na mesma rua Na mesma rua, cara Aqui até ali A esquina Era o Só pra contrariar, né? Isso Esse já é o Já não foi do meu tempo É um pouquinho mais É um pouquinho antes, né? Só pra contrariar E no outro lado da rua O JB Esse JB Louco, 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 louco E lá saíram vários festivais Vários festivais Vários grupos saíram desses festivais E do Camisa Verde Saíram vários Sensação saiu de lá, né? Ali foi a nata Foi o verso Ali eu não sei onde é Aí eu tenho que ir Eu vou ir também um dia Pode puxar bem pertinho Pode puxar ele bem pertinho Pra gente Cara, eu quero ir Sim É referência pra nossa Paulista, né? É referência Camisa Quando eu entrei lá Botequino Camisa Aí meu primo Vou te levar no lugar Vamos lá Aí me levando camisa Porque meu primo Ele sai lá Desde 84 Ele foi lá Aí eu vi a escola Aí ele começou a contar a história E aí a gente foi no Learte também Semana retrasada Ele falou Meu, ali saiu os festivais Saiu negritude Arte popular Sensação Tudo ali Solsfera É escola É escola Eu participei agora Até dentro de um Só pra gente finalizar esse assunto Eu não vou lembrar a música agora Mas eu participei O Rosil do Tenta Samba Me chamou Júnior Vou fazer uma live Sobre compositores É um Tem uma paradinha bem legal ali Ficava todo mundo na mesma sala Pelo celular A gente virava assim Ficava vendo a live Aí entra o Carica Vai ser tu e o convidado E o Carica, Júnior Eu, caraca Eu e o Carica O que o Carica vai falar Que eu tenho que falar depois Aí tá Mas era sobre internet Então eu meio que dominava Só que o Carica Começou a falar de Do Camisa Do Camisa Porque o Sensação Eu tava lá e tal Aí ele Pô Tem uma Ele sobre música Sobre o dom de ser compositor E eu tava ali Só pra sobre falar Sobre internet Sobre internet Então era o Rosil conduzindo E entrou o O Carica Aí ele Não, certo dia Eu tava lá no Camisa E tava se apresentando Num grupo Aí eu olhei pro Mário Sérgio Tipo falando assim Eu olhei pro Mário Sérgio Aí o Mário Sérgio Começou a cantarolar uma coisa Eu falei Cantarola de novo Ele tava com o cavaquinho na mão Ele puxou o tom Aí vão lá pra rua Foram pra rua Na frente do Camisa E fizeram uma baita música Que eu não sei a música agora Mas é um grande sucesso É É um grande sucesso Não, tem muita história Eu vejo O Pelé Problema Acho que ele foi Ele foi em um Fez alguns podcasts Ele e o Prateado Fala muito do Camisa Do Camisa O Prateado fala Que acompanhava todo mundo Lá e tal Falei Que saia muita música Do Luizinho Sérgio Acho que tem a música do Mário Sérgio Acho que eles falam Que fizeram na calçada também É que eu vou É pra lembrar a música agora É, eu também não me lembro Eu queria me lembrar Pra finalizar essa história Assim legal É perto do Palmeiras Ou não tem nada a ver Camisa com Palmeiras É pertinho O Parque Antártico É onde é o Allianz agora Isso Demolir e fizeram o Allianz Isso Tem uma avenida É bem próxima Acho que é a Avenida da Antártica Não, né A Barra Funda ali É tudo pertinho ali Mas é comunidade, não? Não Não é comunidade? Camisa verde Tem que ir lá Gente, entramos num... É? Corre Toca o Mado Cleberson aí, Joel Toca A gente começou a falar aqui Não falamos mais de música Falamos de Júnior Falamos de família Falamos de tudo Eita, bora lá Pode ser que isso dure Ou quem sabe nem tanto Pode ser que o desejo Nos liberte do encanto E alimente o nosso amor Pode até ser pra sempre Que nos faça viver Uma nova aventura A deixar acontecer Vai trazer felicidade E alimente o nosso amor Além da nosso viver Universo de prazer Tô doidinho pra te dar Você é meu bem Querer Eu nasci pra te amar Vem me beijar, meu bem Quero seu calor, neném Sou teu demais, ninguém Meu amor Meu amor Vem me beijar, meu bem Quero teu calor, neném Sou teu demais, ninguém Meu amor Da melhor qualidade Tá aí, gente Atendendo o pedido aí Toca o Mado Cleberson É, não fugiu, não fugiu, né Que isso Tá aí, gente Estamos aqui com Joel Trindade No estúdio da Raja Metrô Ele que chegou quinta-feira Já fez algumas cidades do interior Fez rádio Teve show ontem No quintal do Cooler Na Zona Norte Teve ontem show também No Espeti JP JP Aqui, né O que que é ali? É Partenon ali já? Medianeira? Medianeira Medianeira E ainda tem vários shows Ainda pra se apresentar Tem show hoje Hoje tem Cidade Baixa, né Tem Fazendinha, né Tem Fazendinha Aí vamos lá pro Saldanha Eita Amanhã é com a Madrinha, hein Tem história com a Madrinha Já conhece? Não Pessoalmente não Também não Não Qual era o nome do Acho que é o Osvaldo O nome do empresário dela Até hoje eu não consegui Uma vinheta dela É Aqui ela é Cibrandan Eu tô ligada na Nova Metrô Eu não consegui isso ainda Não consegui Vou fazer essa ponte É que ela vai tá com o Paulinho Fuleiro Que vende o mesmo padrão Ó, então daqui a pouco Tu tenta aí pra gente Pode deixar Pode deixar Eu consegui Amanhã eu já Boa Do Diogo eu sempre falo Que eu não entro nesse assunto O Diogo eu já pedi até Pra mãe do Diogo Pedi pro Batera Já pedi pro Beck Pra quem vende O Zeca também, né Aqui o Diogo Nogueira O Zeca também O Zeca também Já falou com uma certa quantia de gente Devia ter pedido pro Brito no dia, né O Brito Abraço pro Brito aí Vi aquela entrevista aí Pô, o Brito quebrou aí Zerou a internet, né Porque Ninguém imaginava Que uma página Segmentada Que é difícil Pô, eu falo isso Direto assim Pô, tem perguntas Que a gente não Não consegue fazer Não consegue Não consegue Não, isso aí Não pode falar E ele sentar Com o maior, né Da nossa Um mestre Vou falar aí Vou falar da maior Da nossa geração aí Zeca Apagadinho Que é um cara Iluminado Um cara que já conseguiu tudo E Conseguiu tirar Muita coisa dele Porque o feedback Que a gente recebeu Dessa entrevista É pô O Zeca não gosta De falar mesmo, né Conseguiu tirar Várias coisas dele Ele gosta de coisas Mais informais Ele não vai muito E eu vou te dizer Que nem é por causa Do Brito É Quando ele vai No Pedro No Bial Quando ele vai No Altas Horas Ele é bem reto Ali Não fala muito Não fala muito É assim não Não entra muito Em detalhes Sarará Me ajuda aí O que tem de recado Eu vou entrar aqui Na live também Para te ajudar Abraço aí Mais uma vez Então para o Leandro Brito Está fazendo um trabalho Muito bacana Um grande youtuber aí Que a gente ganhou Um grande parceiro Sempre que eu chamo ele Para Viva Porto Alegre Ele não diz Não nunca Abraço para o Leandro Adriano Rosa Está curtindo a gente Corujita Souza Curtindo a gente também Luneres Neves Curtindo a rádio Bruno Está aí com a gente Sejam bem-vindos Ao Instagram da Rádio Metrô Bira Fernandes Conhece? Bira Fernandes Um só ideal Eita Está vindo um trabalho Pesado aí também Gosto muito Peter tem uma voz Fantástica Aí Estamos aqui Bira Abraço aí Estou sabendo Abraço irmão Bira Já viu teu audiovisual Tu nem sabe Viu Mandaram o link Do Manu Vem para mim Já sei todas as participações Anderson Costa também Júlio Percussão Júlio Percussão O Júnior Manda um abraço Para o grupo Para balançar Acho que é a rapaziada Do Rio Para balançar Quem mais? Toca do Cleverson Ferreira aí Já tocamos aqui Quem mais está com a gente Na época também Muitos frequentavam o bar Só para contrariar Daniel Paixão Está com a gente também Opa Daniel Paixão Grupo Três Tons Vamos falar Vamos aproveitar Que o Daniel está aí Vamos falar O São Paulo É grande Demais Fala Campinas Eu não sei se é aqui Perto de Osasco Se é lá do outro lado Fala um Santo André Eu não sei Eu que estou aqui Porto Alegre Eu olho o mapa E eu me perco Minha pergunta Tu já saiu de São Paulo Tu consegue entrar no interior Funciona a cena lá A cena é muito sertaneja Fala para a gente Sertanejo interior É muito sertanejo Quando a gente começou Fazer esse projeto Para divulgação A gente tentou O interior E o pessoal falou Meu Fazer interior Sem acontecer Um barulho em São Paulo É Tu vê Eu não sabia Só que São Paulo É meio assim É meio difícil Porque você Da Zona Sul Nós somos da Zona Sul De São Paulo Para você tocar Na Zona Leste Zona Norte É difícil Eu ouvi falar isso Eu ouvi isso Do Thiago Fox Ele me falou Eu não acreditei É Tipo Pessoal da Zona Norte Toca lá Para a gente entrar ali Nós estamos saindo agora A gente está Pela ideia shows A gente faz uma rede de casa Você pode falar o nome? Lógico O Teco Boa Praça E Tatu Bola Já ouvi falar Então Sem vários Vários Tatu Bola Vale Boa Praça Então a gente faz esse circuito Então a gente está começando A entrar na Zona Leste Guarulhos Tá O pessoal está começando a gostar Do trabalho Mas é complicado Se não for assim É bem difícil Eu não acreditei Quando ele falou Não é mentira Não é sério Porque aqui o Zueira Toca em todo lugar Aqui o Paulista O Sambatri O Louca O Lá é diferente E tem muito grupo É muito grupo mesmo Muito E bom Então Para você sair da Zona Sul Você não vai conseguir arrastar E o pessoal É muito negócio de público Como é que você leva o público Da Zona Sul Lá para o extremo Da Zona Leste Se eles tem um grupo legal Bom lá Que enche a casa É louco É difícil Tem uma casa muito boa Lá que o Renato da Rocinha Gravou um audiovisual Agora Comodoro Tocou lá já Pô e ele é Zona Norte É Zona Leste Quase Guarulhos Ele é Guarulhos Guarulhos já Divisa Tocamos lá Fizemos um samba Pô E a casa é linda Eu ouvi falar Eu ouvi falar Se Guarulhos é Zona Leste O que é Zona Norte É porque ali em São Paulo Pega Piqueri Zona Oeste Depois de Vira Norte É engraçado É tudo perto É tudo muito do lado Só que aqui é Zona Oeste Ali é Norte Aí você vai para Casa Verde Olha o mapa Aí embaixo É o ali Onde eu sempre Pouso ali É o Com Goiás Com Goiás E lá em cima É Guarulhos Mas lá em cima Não é a Zona Norte Tá do lado Guarulhos Tá do lado da Zona Norte Entra a Zona Norte É o Oeste Na verdade O Guarulhos é Grande São Paulo Grande São Paulo É isso aí Mas assim É igual o dia tema Entendi É que você não conhece Aí você fala do ABC O ABC É da Zona Sul Aí você atravessa um pouco A rua Tá em São Paulo É muito engraçado Caraca É De longe É tudo longe O cara falou pra mim Júnior Que hora teu voo amanhã Vai às oito O que? Seis horas Você já tem que sair É isso aí É isso aí Pô Mas se eu chegar no aeroporto Seis horas Seis horas É É isso E assim Se pegar um trânsito Acabou Você perde o voo Aham É Os caras falam muito Lá de andar de trem Lá né Sim Pô Tem que andar de trem Metrô Metrô É rápido É rápido É Porque meu carro Facilita né Tem uma parada Até da placa lá Tem Eu fui pra São Paulo Fiquei 13 Nessa aí De ir lá Pra conversar com Com o pessoal lá Da Avenida Paulista Em quatro dias Eu tomei duas multas Sim Tem o horário Aham Você só pode rodar Depois das dez Placa final um Na segunda-feira Foi o nome protestado Por quê Porque a conta Foi pra locadora A locadora Mandou pro endereço Onde era a rádio A rádio já não era mais lá E Protestado Coisas de São Paulo Viu Coisas de São Paulo É assim Só que não melhora nada O trânsito continua a mesma coisa A mesma coisa Eu fui lá no O pagode Que o Salgadinho fazia E aí o convidado Era Olha isso Isso nunca vai acontecer Em Porto Alegre O Salgadinho Vem uma vez por ano Ou duas Em Porto Alegre Lá era um semanal dele Já muda E aí o convidado era Sem compromisso Marcelinho Marcelinho sem compromisso Aí tá Pô já Tem um convidado Aí quando vê Chega o vaguinho Do Gamação Vagninho Vaguinho Do Gamação Aí tá ali Pô E eu fiz a transmissão A página RRD A resenha do São Até postou A resenha postou Esse projeto Aí quando vê Chega o Dexter E o caraca Chega o Dexter Dexter foi um tempão Que não vem a Porto Alegre Então tipo Tudo em duas horas ali O cara quer dizer Gaúcho Porra Meu Fui pra São Paulo Lá em um dia Viu o Salgadinho Tudo no mesmo show Nós fizemos um show No Bar Brama Que chegou O pessoal do Volta do Sereno Aí não Não podemos cantar Mas esse cara ali Tomando uma Quando a gente tá saindo Chega o Dexter É No Bar Brama É E lá é assim Lá é normal Ali é normal Porque o pessoal Faz o show Vai pra lá Tomar uma cerveja O show preparado Tinha que gravar Um audiovisual lá Ali é Eu tenho esse projeto aí Porque o Naninha só fez áudio O audiovisual ele não fez Tem o Naninha ao vivo No Bar Brama Eu coloco alguns vídeos Lá dos pagodes Pra dar uma olhada Nas páginas Que a gente coloca lá No Instagram Sim E é legal pra caramba Ali é uma das casas Mais tradicionais Em São Paulo Só que Aí vem O negócio do barzinho A gente Eu sou muito assim De olhar o público Então eu tô numa casa A gente toca na Vila Olímpia Aqui é Tiaguinho Pedindo bis Chega lá no Brama Samba 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 De vez em quando Vem um pedido Outro Samba Até o pessoal Se preocupa até Com o traje do artista Do musgó Aqui Não vem de té Não vem de boné Diferente Sim Bar Brama Tem que conhecer Tem que conhecer Gosto muito dali Sempre que eu vou ali Eu fico ali Gosto muito dali Ana Paula Brito Tá com a gente Eduardo E gosto das histórias Também né Joel Nossa entrevista Era pra ser uma hora Já tem uma hora e vinte O motorista deve estar chegando aí As histórias Porque aquela esquina ali Ela movimentou muito A cena da boemia Da boemia O Caetano O Gil O Gil Aí eu pergunto Às vezes né Só que isso é 60, 50 anos atrás 40 anos atrás Onde é que era Aqui que eles ficavam Aí falam que é o hotel Ali na frente do Habibs né Isso Praticamente do lado Do Tudo ali do lado Do Brama Tudo ali naquele redor Ali eles tinham Tem muita história Eles falam Tinha um cinema ali Tinha um cinema ali Que eles iam né Tinha um teatro Eu gosto dessas histórias Tem o Lago Baruxo Lá eles falam muito Eles falam de Clara Nunes Eles falam de tudo E é que a gente não viveu Essa época E não tinha internet na época Não tinha como registrar né Mas cara Que honra estar recebendo vocês aqui hoje Um bate papo muito bacana Hoje foi podcast viu gente Desculpa aí Hoje a entrevista aí Foi mais papo Foi mais papo Mas é assim Quando é acústico Que a gente faz mais música E conversa pouco É verdade Mas é gostoso Quero agradecer a companhia Aqui nessa tarde Desejar sucesso Desejar que as coisas Se direcionem Para o objetivo né Trabalhar a gente vai né A gente vai seguir um caminho aí Coisa boa Ver que não tá legal A gente muda o caminho Mas o objetivo não O agenda em São Paulo Como é que tá Tá legal? Tá legal Bom a gente tem essa Eu tenho uma roda de samba Que eu faço parte Toda sexta-feira Toda sexta-feira Que é Eu toco banjo lá E canto Quem viu aquele juramento Tem uma parte de clipe ali Aquele lugar tu toca Ou foi só pra gravar o áudio? Ali eu toco Ali é um bar também Boteco Boa Praça Que fica no Morumbi Que eu faço também Uma semana ali Outra no Itaim Faço tatu bola Do circuito que a gente faz Aí o pessoal liberou a casa Pra gente fazer o clipe Que maneiro E tem Essas tem Domingo também Tem os tatu bola E sempre aparece Bastante casamento atrasado Por causa da pandemia Sim Acredita pra fazer isso mesmo Não desistiram ainda Quem não desistiu Tá remarcando Eu falo pra eles Vocês estão lá Insistindo no erro Não era pra casar É a pandemia Mas tá legal Graças a Deus Agenda boa A gente tá fazendo em média De 15, 18, 20 shows Por mês Tá aumentando agora Depois do lançamento da música Que legal Tem você que a loja Que legal Valeu E eu quero mandar um abraço Aqui pro Adriano Moré Que tá aí curtindo a gente Joel foi fogo alto ontem Samba de primeira Qualidade Tá aí Esse cara é fogo alto Diz ele aqui Que legal Que legal Porto Alegre tem isso Tomara que O pessoal Veja o que a gente tá vendo A qualidade É verdade E comece aí A chamar mais vezes O nosso amigo Joel Trindade para Porto Alegre Que já é a segunda vez Segunda vez Segunda vez Eu ouvi sempre Agora logo Três, três meses Se pudesse chamar Menos eu estarei aqui Chama aí Adorei aqui O pessoal é muito Tocaleador Gosta muito de samba É Muito show de Consume muito samba Cara E vocês trazem também A gente precisa falar isso Vocês trazem a verdade De vocês de lá também Aqui É o que eu tô falando ontem Falei fora do ar aqui ontem Sobre o dossiê Uma pegada diferente Diferente Tem aqui Tem Mas é diferente A pegada da rapaziada De samba Tem mais tempero Tem mais tempero É isso que a gente Gostaria de fazer Ver se na próxima vez A gente consegue trazer Por menos uma parte da banda Quanto são na banda? Hoje a gente faz Nos pagodes samba de mesa São seis Agora quando a gente pega Um palco Já são oito A gente sempre tem um sopro A gente faz um negócio legal O pessoal fica mesmo Que maneiro Joel Antes de a gente finalizar Aquele juramento Qual que tá tocando na 105? Vem somar com a gente Vem somar com a gente Sempre assim? Já saiu Tu até cantarolou já Ah é Tá Já até cantou Mais que ele Eu gostei O que que tu tá pensando Vai ter lançamento agora? Já tem nesse calendário Já tem alguma previsão De lançamento? Agora acho que em maio Entra aquele juramento lá Ah que maneiro Aí eles estão Com um projeto legal Pra subir o clipe Pra dar uma forçada No clipe lá em São Paulo E agora a gente precisa planejar A gente vai fazer agora O audiovisual Coisa de 30 dias Pra gente poder Ter um clipe Um visual Dessa vez Só falar com a gente Aí eu acho que a gente vai mandar pra cá Né? Bora Trabalhar aqui também Bora 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 Gente Chegou nosso horário aqui Arroba Cantor Joel Trindade Arroba Cantor Joel Trindade Segue lá E o arroba Saulo Saulo Reis Ponto Music Saulo Reis Ponto Music Aí ó Amigo de longa data Aí ó Tá aí já junto com Com o Joel E também faz um trabalho legal Aí com as escolas de Sama Toca com outros grupos lá Já tocou com outros grupos Já? Já Quem mais? Já toquei com Eu vou te fazer essa pergunta Por quê? Porque uma vez o Abner Sentou aqui no meu lado E não abriu a boca O povo quer saber que ele era Do Reunião de Amigos Deixa eu te contar Ele já veio pro Sul É Ele era a capa Era do Grupo Estatuto do Samba Olha aí gente Olha aí Viu? Começou Estatuto do Samba Fiz parte também do Samba Pagode Companhia Olha aí cara Estatuto em Família O Estatuto do Samba tem uma trajetória também né Eles tem duas formações né Uma que lançou os discos E depois tem uma recente né Fiz parte da recente Que maneiro cara Pô e não se acha material de vocês na internet Porque a gente montou um site aqui com discografia Mas logo logo eu vou Vou te falar Vou mandar pro Joel aí O último trabalho do Estatuto Tem só música boa Que eu falei pra ele Eu preciso dessas músicas aí Agora Dá pra aproveitar muita coisa Tá aí Que legal cara Que inclusive falei do Abner aqui Mandar um abraço pro Abner Tá se lançando em carreira solo agora também né Tava lá com o Jefinho Exalta Fazendo as produções do Jefinho Exalta Na verdade a gente recebe mais um material dele essa semana Que ele produziu Ele tá fazendo acho que juntando a produção com o videoclipe Ele tá fazendo uma parada bem legal lá Que os grupos estão precisando Joel o que a gente vai fazer pra finalizar o nosso programa de hoje Ah Aquele julgamento Mas vamos lá Vamos embora Vamos embora Aí gente Quero agradecer a todos aí que mandaram mensagem Todos que participaram com a gente Alô Julinho Tá curtindo a gente aí Vocês são demais Adoro aquele grupo de zap da Nova Metrô 7 Ó Tá lá no grupo de zap Que legal gente Maguinho Curtindo a Rádio Metrô Tá aí Faz a saideira Ferreira Curtindo a Rádio Metrô Bira Alô Bira Logo logo Um só ideal em Porto Alegre Logo logo Gastei minha força Trazei com a moça E ainda por cima Fiquei estressado Mas não desisti Afinal Que era a noite ideal Pra me narroger Do meu quarto só Que aquele sushi Desceu mal Eu fiquei sem moral Pra fazer o que eu faço Abortamos a missão Por um momento Dei aquele tempo Que eu precisava Bora lá Cumprir aquele juramento Me aguarda Aí na frente Da tua casa Vai ter na piscina Vai ter na banheira Na hidromassagem Claro a noite inteira Já de manhãzinha Vamos a tarde inteira Só de sacanagem Vou te dar canseira Vai ter na piscina Vai ter na banheira Na hidromassagem Claro a noite inteira Já de manhãzinha Vamos a tarde inteira Só de sacanagem Vou te dar canseira Muito obrigado Muito obrigado gente baita entrevista, baita bate-papo com ele, conhecemos um pouco mais da história do Joel Trindade que tá em Porto Alegre até domingo, volta segunda e tem show já em São Paulo tem show durante a semana dia 14, Barbrava 14 é? Sexta? Não é é quinta? Déspera de feriado vai pegar fogo então tá aí gente, entrevistamos aqui Joel Trindade, hoje tem dois shows do Joel Trindade, Fazendinha e Budegas e amanhã tem mais show do Joel Trindade também em Porto Alegre, abraço pra todos que curtiram essa entrevista, 16 horas 20 minutos queria só lembrar aí que hoje hoje no